Enquanto ligava o chuveiro, comecei a chorar, mais um choro no banho. Eu realmente não sei mais o que fazer. Me chamo Ângela e ontem cheguei em casa tarde cansada. Não sei nem como conseguir escrever esse texto. Foi um dia cheio de trabalho, daqueles que parecem que não acabam nunca. Tive que resolver uma coisa urgente para um cliente importante da minha empresa, o que me deixou muito cansada e mais uma vez passei do horário de sair. Quando finalmente cheguei em casa, abri a porta, tirei os sapatos e consegui beber um copo de água sentada no sofá. Lembrei que não tinha visto as crianças. Fui no quarto delas e elas já estavam dormindo. É sempre assim. Eu saio cedo de casa enquanto elas ainda dormem e volto tarde quando já estão dormindo novamente. Fui falar com meu marido, que estava sentado na mesa da sala, trabalhando. Mal dei um beijo no rosto e já fui tomar banho. Enquanto ligava o chuveiro, comecei a chorar. Mais um choro no banho. Me sentindo culpada, como sempre. Culpada por não dar conta e é nessa hora que começo a pensar em tudo. No trabalho excessivo, nas crianças, no marido, na minha casa, que nem sei se posso chamar de minha. Afinal, a Joana, a moça que trabalha aqui, passa mais tempo nela do que eu. Já nem sei onde estão as coisas nos armários. Sabe, eu gosto de estar ocupada e ter projetos no trabalho. Eu amo trabalhar. Sempre gostei desde adolescente. Me sinto muito útil com isso. Mas a pressão constante e a rotina estão me deixando cada vez mais cansada, estressada e culpada. Não tenho tempo para cuidar de mim mesma ou para passar tempo com as pessoas que eu amo. Sinto falta de um tempo para refletir sobre a vida e para orar. Não tenho tempo para estar com Deus, aquele que me deu a vida. Me sinto péssima por isso. Parece que estou sempre fazendo algo, mas nunca realmente aproveitando a vida. Estou perdendo o controle e isso tem me deixado angustiada. Eu sei que a vida é corrida para todo mundo, mas às vezes me sinto sobrecarregada demais. Eu quero ter mais tempo para cuidar da minha saúde e para passar tempo com a minha família e amigos. Não sei onde encontrar esse equilíbrio. E todas as vezes que vou orar, minha mente não para. Ao mesmo tempo que estou falando com Deus, começo a pensar nas mil e uma demandas acumuladas do trabalho. Ou na promessa que fiz para os meus filhos de levá-los ao cinema e não consigo cumprir. Me sinto fracassada como mãe, esposa, dona de casa e no trabalho. Eu realmente não sei mais o que fazer. Espero que um dia eu possa encontrar esse equilíbrio e realmente conseguir ser feliz. Ângela é um nome fictício, mas essa história é verdadeira e também pode ser a sua. Você já ouviu a frase, a vida é um cobertor curto? Quando nós cobrimos a cabeça, descobrimos os pés. Quando cobrimos os pés, descobrimos a cabeça. Isso quer dizer que nós não damos conta de tudo. Quando nós priorizamos algo, automaticamente abrimos mão de outra coisa. Porque ninguém dá conta de equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo. E muitas vezes essa nossa vontade de dar conta de tudo está muito atrelada ao nosso senso de valor. Mas eu quero te dizer que o seu valor não depende da sua produtividade. Você se lembra de Marta e Maria? No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a Bíblia diz assim, Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era a irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o Senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim. Mande-a me ajudar. Ele respondeu, Minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa. E Maria a escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela. É como se Jesus estivesse dizendo, Marta, estar atarefada e ocupada e ansiosa com tantas coisas, querendo dar conta de tudo, é uma escolha. Assim como Maria também fez uma escolha, você também pode fazer uma escolha. E Maria escolheu a boa parte. A parte mais importante, estar aos pés de Jesus, ela priorizou o que de fato era prioridade. E eu não vou tirar isso dela. Quais são as suas prioridades hoje? O que é mais importante nessa estação, nesse momento da sua vida? Talvez você precise fazer escolhas, tomar decisões, organizar as prioridades. E talvez você esteja se perguntando, mas por onde eu começo? Eu estou tão perdida, eu não sei nem por onde começar a organizar tudo isso. E eu quero te convidar para o Modeladas 2023. Essa conferência esse ano é para você, que se sente sobrecarregada. Você sempre cuida de todos, tem muitas demandas, mas esse é o tempo que Deus preparou para você. Para que você seja cuidada, para que você seja ministrada, para que você consiga alinhar as prioridades, ouvindo o que o Senhor tem para dizer para você nesse tempo. Dos dias 26 a 29 de julho, nós esperamos você aqui, para ser cuidada, para ser amada e para ser abraçada pela presença. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus